A Guarda Municipal de Guaxupé prendeu três homens, um deles menor de idade, em flagrante por furtar bloquetes de propriedade da Prefeitura, usados para pavimentação de ruas que estavam em um terreno também pertencente à Prefeitura. A previsão ocorreu por volta das 19h da última sexta-feira, 30 de agosto, no bairro Recreio dos Bandeirantes, em Guaxupé. Segundo os guardas, um funcionário da Prefeitura, ao passar pelo terreno, viu os autores, um de 40 anos, 17 e 63 anos, transportando os bloquetes em uma carreta. Então acionou a Guarda Municipal, que realizou a prisão e condução dos autores até o quartel da Polícia Militar para a confecção do Redes. Os autores foram presos e encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil.